Bora pra análise sem spoilers do filme Até os Ossos E esse é um filme bem bizarro ali, com uma pegada também de romance, de drama e de horror É, aqui a gente acompanha a história da Marine que vai ter que se virar ali de alguma maneira pra sobreviver sozinha E durante essa jornada ali ela vai acabar se relacionando com o Lee, que é um andarilho É, e os dois ali eles vão se identificar ali de várias maneiras, né, desde os gostos deles até a maneira como eles vivem E aí os dois vão trilhar juntos ali um caminho cheio de crimes e de horror É, eu vou começar dizendo que esse aqui é um filme bem inovador, bem diferente e que ele choca a gente que tá assistindo em vários momentos Olha, é impossível tu sair da sala de cinema e não ficar absolutamente impressionado com várias cenas que tu acabou de assistir É, e nesse aspecto eu acho que o filme acerta bastante Tem cenas com bastante violência, com bastante sangue e algumas bem explícitas E um aspecto que o filme trabalha muito bem aqui é nos personagens, na construção dos personagens e na construção das relações entre eles também E eu concordo, só na minha opinião no segundo ato ali o filme acabou adicionando alguns personagens que são irrelevantes ali pra trama E acabou deixando o filme um pouco morno aí nessa parte É, depois de um primeiro ato mais chocante assim, vamos dizer, né O segundo ato ele é um pouco mais morno, cai um pouco o ritmo da história, né Mas mesmo assim, quando a gente sai da sala de cinema depois de assistir esse filme, a gente fica pensando nele em vários momentos Porque ele tem cenas extremamente marcantes O final mesmo alavanca bastante ali o filme, ele tira do marasmo ali do segundo ato e vai pra um final bem forte a lá Tarantino E a gente acompanha aqui tudo da perspectiva da protagonista, né, a personagem principal E a gente vê aqui uma jornada dela de abandono, de autoconhecimento Claro que tudo aqui numa perspectiva extremamente louca, tendo em consideração tudo que tá rolando aqui no filme Talvez um ponto que tenha me incomodado um pouco é que o filme às vezes romantizava muito Algumas cenas de muita violência que estavam acontecendo ali na tela É, tudo que rola ali causa bastante desconforto, né A gente não quer falar exatamente o que que rola pra não dar spoilers aqui Mas quando a gente tá assistindo, a gente tem a sensação que algo ali na tela tá muito errado E antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho Pra não perder nenhum dos nossos vídeos, se inscreva em todas as redes sociais A gente tem Instagram, TikTok, Discord, bora se inscrever E bora também dar um like aqui nesse vídeo E quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd E com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal E esse filme aqui foi adaptado ali do romance até os ossos da Camille de Andres Bom, e o diretor aqui é o Luca Guandanino, né Que conseguiu de alguma forma transmitir tudo que ele queria ali na tela Porque é um filme que transita ali em vários estilos diferentes Um drama, um romance e momentos de horror que chocam bastante E nisso ele conseguiu fazer aqui no filme Inclusive ele é o mesmo diretor do filme Me Chame Pelo Seu Nome Que também é com o Timothee Chalamet Bom, e aqui nesse filme as escolhas pra construção das cenas também ficaram muito sinistras, né Ele é um filme em alguns momentos silencioso Que navega, assim, nessa violência extrema ali pra construir a própria identidade É, e pra mim é um filme que tem realmente a própria identidade, né E é um filme muito diferente porque ele tem em vários momentos, assim, cenas com delicadeza Que contrasta bastante com toda aquela violência que a gente tá vendo na tela A Mary mesmo é uma personagem mais frágil, mais quieta Mas ela é capaz de ir ao extremo É, o próprio Lee também, né Que ele é carinhoso, leal com ela Mas ao mesmo tempo é um cara capaz de cometer, assim, atrocidades Os dois personagens são construídos ali com vulnerabilidade Mas com monstruosidade também É, e esses contrastes aqui aparecem em vários elementos do filme Nos cenários, nos itens Em várias cenas a gente vê isso, que é bem interessante E que acompanham também muito bem tanto o roteiro quanto as atuações Aliás, falando nas atuações, né Tanto a Taylor Russell como o Timothee Chalamet estão muito bem aqui no filme É, os dois mostram uma versatilidade, assim, enorme aqui nesses dois papéis E o Mark Rylance, né Que tem um personagem que até não tem tanto tempo assim de tela Mas que ele faz um personagem extremamente forte, que é o Sully Ele deixa a marca aqui no filme e a gente realmente fica um tempo depois pensando no que ele fez E a classificação indicativa é que desse filme é de 18 anos e dá pra entender porquê É um filme bem chocante, com bastante violência Que em alguns momentos ele beira até uma história de romance que é um pouco esquisita ali, né Mas pra galera que tá buscando um filme bem único e original A gente deixa aqui a dica desse filme Aliás, esse filme aqui, ele é distribuído pela Warner e ele estreia dia 1º de dezembro nos cinemas Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas E preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal Ou então a nossa nota final pro filme Até os Ossos é 4 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like E te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima!